Quinta-feira, 5 de março, confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Homem é morto a tiros no bairro Cristais. A previsão do tempo para amanhã. E ainda, no quadro na lata, morador cobra providências quanto aos barrancos desmoronados no bairro Nossa Senhora de Fátima. Assista agora no Jornal Banqueta. Na madrugada desta quinta-feira, um homem foi morto com quatro tiros em um bar no bairro Cristais. O suspeito do crime fugiu em uma moto. Na madrugada desta quinta-feira, Rubens Marconi de Oliveira, de 30 anos, foi morto a tiros em um bar no bairro Cristais, em Nova Lima. O proprietário do bar nos informou que essa vítima tinha acabado de chegar ao bar, estava cumprimentando algumas pessoas, e logo em seguida chegou o autor e fez os disparos e evadiu em uma motocicleta. Pelo que disseram, as testemunhas, haviam duas motocicletas, mas não souberam passar nenhuma característica do autor. Segundo informações da PM, a vítima era natural de Belo Horizonte, morava em Nova Lima e tinha passagens pela polícia. Havia saído há pouco tempo, na data do dia 31 de janeiro de 2020, do presídio de Juiz de Fora. Ela tinha passagens por tráfico de drogas, homicídio, uso e consumo de drogas e roubo. A suspeita é que a motivação do crime esteja relacionada ao tráfico de drogas. A esposa da vítima informou um possível autor, os militares fizeram diligência procurando esse suspeito, mas que não foi localizado, os parentes desse possível suspeito nos disseram que ele não reside mais em Nova Lima, e as motivações, em princípio, seriam por tráfico de drogas. O caso foi passado para a polícia civil, que vai investigar as causas e os possíveis autores. A polícia militar segue no rastreamento desse suspeito para ver se ele tem alguma motivação para cometer esse crime. Após o carnaval, é comum crescer o número de pessoas que procuram os postos de saúde para a realização de testes rápidos. Dessa forma, a Prefeitura de Nova Lima realiza, nos dias 6 e 7 de março, um mutirão de testes de hepatites B e C, sífilis e HIV para a população em horários alternativos. A programação completa está no site da Prefeitura. A seguir, morador reclama de desmoramentos ocasionados após as chuvas e a previsão do tempo para amanhã. O SUS vai muito além dos atendimentos médicos prestados nas unidades de saúde e hospitais públicos. Envolve uma gama de ações de promoção à saúde, como, por exemplo, o controle da qualidade da água, dos medicamentos, dos alimentos. Nós temos também o Programa Nacional de Vacinação, o SAMU, além de várias ações de combate a diversas doenças, como a dengue e a febre amarela. Todas as pessoas que habitam no território nacional fazem uso do SUS e se beneficiam dos seus serviços. Por isso, esse cadastramento é tão importante para garantirmos os recursos suficientes para a continuidade da prestação de um serviço de saúde de qualidade a toda a população. Eu fiz o meu cadastro no SUS porque eu acho importante e quero ter os benefícios do SUS melhores a cada dia. Música Nesta sexta-feira termina a revisão biométrica do eleitorado de 62 municípios mineiros, entre eles Nova Lima. Os eleitores dessas cidades que ainda não coletaram os dados biométricos terão o título cancelado se não procurarem a justiça eleitoral até amanhã. Nesse caso, eles ficarão impedidos de votar em qualquer eleição oficial, incluindo as eleições municipais deste ano, até regularizarem a situação. A regularização poderá ser feita de 9 de março a 6 de maio. Música A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus. Música Durante o período de chuvas, que se estende desde janeiro, ocorreram deslizamentos de terra em vários pontos de Nova Lima. Em uma única rua do bairro Nossa Senhora de Fátima foram três. E os moradores cobram providências do órgão municipal. Música Meu nome é Anderson Alves de Oliveira. Eu moro na rua Rio das Velhas. E o que eu tenho a apresentar aqui é a questão desse barranco que está caindo. Tem várias pessoas que estão correndo risco eminente de vida aqui. A gente está sem o transporte poder passar aqui, que a rua está interditada. Igual esse ponto aqui, tem mais três pontos no bairro que tem que ser olhado com urgência. A prefeitura de Nova Lima informou que está empenhada em solucionar os problemas ocasionados pelas fortes chuvas no município e que toda a cidade passa por vistorias das equipes da Defesa Civil Municipal. Esclareceu ainda que como o período chuvoso ainda não terminou e há previsão de chuvas fortes até a sexta-feira, há pontos, como o citado, que não podem ter interferência neste momento, visto que pode colocar os profissionais em risco e também agravar o escorregamento do solo. Quando as condições do tempo melhorarem, o problema será solucionado. A gente fica por aqui. Para rever as matérias, acesse nosso canal no YouTube e para receber notificações dos nossos conteúdos, ative o sininho no canto da tela. Acompanhe também nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Até mais! Acompanhe também nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.